Fala guerreiros, seja muito bem-vindo ao canal Novo Tempo Militar. Nosso tópico de hoje é sobre a possível compra do caça italiano Leonardo M346 pela Força Aérea Brasileira, FAB. Recentemente, houve notícias sobre a FAB considerar a aquisição do modelo M346FA, que pode ser utilizado como um avião de treinamento avançado e caça leve. Substituindo os atuais caças A1, AMX, essa decisão gera muitas discussões e questionamentos, já que a FAB deve considerar suas necessidades específicas e o impacto dessa aquisição em seu orçamento e planejamento futuro. Além disso, iremos analisar as suas vantagens e desvantagens da aquisição do M346 pela FAB. Então, continue assistindo o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e deixe o seu gostei, sem mais enrolação. Vamos para o vídeo. O M346 é uma aeronave avançada de treinamento militar, equipada com motores turbofan bimotores em configuração monoplano. Ele tem sua origem no Yak-130, desenvolvido em 1991 em uma colaboração entre as empresas italianas Aermat e a russa Yakovlev. Projetado originalmente como uma aeronave de treinamento para as forças aéreas da Rússia e da Itália, em 1993 foi firmado um acordo para o desenvolvimento conjunto do Aermat M346. O Kassa M346 é equipado com um radar multifuncional, sistema de defesa passiva e data link tático. Além disso, o M346 tem a capacidade de integrar uma variedade de armamentos e cargas externas. Incluindo munições ar-ar e ar-superfície, como munições guiadas por IR, radar ou laser GPS, cápsulas de armas e cápsulas de reconhecimento e designação de alvos, que podem ser coordenadas com visores instalados no capacete, HMD. Além disso, o M346 CFA é capaz de realizar reabastecimento em voo. É importante destacar que as versões de treinamento avançado e de combate leve do M346 compartilham a mesma estrutura básica, que inclui um sistema de reabastecimento em voo e uma previsão estrutural para a instalação de pontos de fixação para carga de armamentos e combustível. Vale destacar que esse Kassa já foi testado pelo então comandante da Aeronáutica Brasileiro, Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista, que teve elogios por parte da FAB. O Kassa M346 pode ser utilizado pela FAB em várias missões e objetivos, incluindo treinamento avançado de pilotos para missões de combate e defesa aérea, operações de treinamento para situações de combate em ambientes hostis, apoio tático e suporte aéreo de outras aeronaves brasileiras. E um dos objetivos da FAB é substituir os caças A1AMXs. E um dos pontos fortes que a FAB pode escolher, o M346, é a sua economia. As vantagens econômicas são significativas. O custo da hora de voo corresponde a menos de 25% do custo de operação de um caça ou aeronave de combate comparável. Isso reduzaria bastante os gastos da FAB. A versão armada, conhecida como M346F-A, está equipada com um radar Grifo M346. Este radar representa um aperfeiçoamento do modelo utilizado nos F-5 EM-FM modernizados pela Força Aérea Brasileira. Além de realizar as missões de treinamento típicas da versão básica, esta aeronave é capaz de cumprir missões em modos de ataque ao solo. Policiamento do espaço e defesa aérea, tudo isso a um custo bastante reduzido e com uma carga útil respeitável de até 3 toneladas, equivalente à capacidade do Gripen CD adotado pelas Forças Aéreas da Suécia. Além disso, são combinadas todas as vantagens de um sistema de treinamento com suporte robusto de simuladores com as de uma aeronave de combate bem equipada. Esta versão é capaz de realizar reabastecimento em voo e possui alta consciência situacional. O que é essencial para missões de defesa do espaço aéreo? Apoio às forças terrestres ou marítimas. A incorporação de uma aeronave adicional de baixo custo para complementar o F-39 Gripen EF traria novas capacidades à Força Aérea Brasileira FAB. Sem comprometer a possibilidade de adquirir um segundo lote do caça sueco. Isso possibilitaria um aumento na quantidade de aeronaves para ampliar a cobertura do território nacional. As desvantagens do M-346 de fato de que ele não é uma aeronave nova e há um histórico de alguns problemas em seu desenvolvimento e produção. E há riscos associados ao possível aumento de custos no futuro. Mas as vantagens pode ser um ótimo investimento começando pelo fato que os caças A1-AMS vai ser encerrado suas operações no futuro. E o caça M-346 atende bastante as forças aéreas brasileiras sem atrapalhar novas aquisições do Gripen. Além disso o caça M-346 é muito econômico e muito completo. É bastante rápido pela sua categoria e pode usar mísseis modernos como o míssil Arar IM-9. Mas me diga a sua opinião abaixo o caça M-346 seria ele ideal para substituir os caças A1. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. São vídeos novos toda semana.